Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Hoje estamos aqui com mais um vídeo que mais uma gameplay aqui do Farming Usa 2 Só que hoje galera, eu não tô jogando multiplayer, eu tô sozinho porque eu quero bater um papo com vocês aí sobre a gameplay Faz tempo que eu não venho aqui no canal pra gente poder conversar Então pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a plantada pra eu poder ir plantando E vou lhe buscar trailer de semente pra gente poder trocar aquela ideia Então quem for novo aqui no canal, já desce aqui embaixo o botãozinho vermelho Então se inscreva aqui, já ativa o sininho de notificação também E já deixa o seu like já se você estiver gostando dessa série também E eu quero pedir o seguinte pessoal, desce aqui embaixo aqui nos comentários Comenta o que vocês estão achando da gameplay, multiplayer Se os dias da semana, dia de quarta-feira e dia de sábado, às 8 horas da manhã Desce aqui embaixo aqui, comenta o que você está achando do dia da semana que está apropriado pra vocês Se vocês querem que eu mudo o dia da semana Escolhem um dia específico aí, duas vezes por semana Aí que eu vou estar postando pra vocês aí Eu também quero pedir pra vocês deixar um comentário sobre a qualidade do vídeo Sobre a qualidade do áudio, como que está ficando aí pra vocês aí Se está ficando uma qualidade boa, razoável Ou se eu tenho que melhorar alguma coisa Sobre a resolução do vídeo também, como que está ficando Pra dar pra vocês entenderem a gameplay Porque geralmente quando eu começo a fazer gameplay Eu não apresento, não falo nada Por que pessoal? Eu estou jogando como se eu estivesse no meu dia normal aqui na fazenda Eu não converso com vocês por causa disso Mas eu quero agradecer a todos aí pelo carinho que eu estou tendo aí nessa gameplay Eu também quero estar agradecendo aí o esforço de vocês aí por estar assistindo os vídeos Deixando o like, se inscrevendo no canal aí Eu tenho que só agradecer a todos vocês aí que estão fazendo o canal crescer cada dia mais Eu não sei qual vai ser o dia que esse vídeo vai ser lançado Mas agora estamos quase inteirando os 500 inscritos Eu quero pedir a força de vocês aí, ó Se inscreve no canal, vamos bater essa metinha de 500 inscritos aí Que está quase batendo Falta... Só 7 inscritos só Dá essa força aí, se inscreve no canal aí, ó Já ativa o sininho Eu quero conversar com vocês mais sobre isso O que vocês estão achando da gameplay Se a qualidade do vídeo está ótima Como é que está a qualidade do áudio pra vocês aí Comenta aqui embaixo aqui Vamos trocar aquela ideia Vamos conversar mais Porque... Vou explicar pra vocês como que eu faço os vídeos Eu gravo um vídeo inteiro, por exemplo, colhendo essa roça aqui Igual nós estamos plantando aqui, ó Eu faço vídeo inteiro, deu colhendo ela Eu separo em partes Por isso que tem algumas pessoas que ficam perdidas no vídeo Não sabem qual parte que é É o seguinte Eu gravo o vídeo inteiro Eu e meu irmão multiplayer no farming aqui E vou depois eu vou editando o vídeo as partes Eu divido o vídeo em partes, entendeu? Pra não poder postar ele inteiro Se fosse pra não poder postar ele completo Ele ia dar mais ou menos aí Quase uma hora de gameplay Ficava aquele jogo cansativo E ruim pra vocês poderem ver Aí pra não ficar muito cansativo Eu divido o vídeo conforme o tamanho dele Em 3, 4 partes, 2 partes Pra vocês poderem ver com calma Não ficar aquele vídeo cansativo Vocês poderem ver Entendeu? Então eu quero estar agradecendo a todos vocês aí Que estão dando aquela força aqui no farming de uso aqui Eu quero também, igual eu falei pra vocês Comenta aí embaixo aí Sobre as datas de lançamento dos vídeos Se está bom a dia de quarta e sábado pra vocês Ou se vocês querem que é o modo dia Vocês querem que melhore a qualidade do áudio A qualidade da imagem Eu estou aqui pra poder aceitar críticas e elogios Sugestões de vocês Comentem aqui embaixo O que eu posso estar fazendo aqui na fazenda Estou pensando em fazer um daily vlog pra vocês aqui na fazenda Comenta aí embaixo aí O que vocês acham sobre isso Se vocês apoiam Eu fico pensando Se eu trouxer esse tipo de conteúdo aí Se vocês não gostarem Por exemplo É Porque eu não quero fazer nada contra a vontade de vocês Entendeu? Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês estão achando da gameplay É Como que está ficando o áudio Igual eu pedi pra vocês Vamos voltar aqui pra O nosso plantio Que o trator acabou aqui de plantar Então vamos Vou fazer esses pedacinhos aqui Porque sobra bastante pedacinho pra fazer Então vou estar fazendo ele aqui agora Na câmera interna Pra poder dar um pouco mais de realidade E pra quem sempre pergunta aí Não sabe qual que é É o seguinte galera Eu estou fazendo esse gameplay De um Ziphone Asus 3 Max Modelo ZC 52520TL Agora ele está com o Android 7.0 A Asus falou que vai ser a atualização dele Para o Android 8 Então eu estou esperando Pra quem não sabe Ele é um processador quad core Agora eu acho que é 4 4 processadores de 1.25 Se eu não estou enganado E 2 GB de memória RAM Até que dá pra rodar ele Assim sem travamento Sem nada Mas como Quem é youtuber gamer aí Que grava pelo celular aí Sabe Conforme for o tipo de jogo Que você for gravar Ou conforme for o tipo de De gravador de tela que você usa Ocupa muito a memória RAM O que que acontece Às vezes dá aquele lagzinho Dá aquela travadinha Entendeu Aí eu tento trazer o máximo de conteúdo Pra vocês possível E o máximo de qualidade Que eu posso colocar de qualidade No vídeo pra vocês Eu estou colocando Mas Eu só estou aguardando A minha vida financeira dar uma melhorada Eu quero comprar outro telefone Mais top Que eles podem fazer gameplay Pra vocês aí Porque infelizmente Esse Farming Blues aqui no Brasil Tem poucas gameplays dele É só algumas Até alguns canais Começam a fazer as gameplays Ficam incompletos Entendeu Então eu quero trazer A gameplay dele completo Deixa aí embaixo O que que vocês acham aí O que que vocês acham da ideia Se vocês apoiam essa ideia Ou se não a apoiam Ou se vocês querem Que eu troco de De jogo Qual jogo vocês querem Que eu possa fazer Gameplay também É Comenta aí O que que você acha De eu fazer Gameplay de dois jogos Aí por exemplo Aí vocês escolhem o jogo aí Deixa na descrição É Sugestão de jogo Que eu posso estar gravando Pra vocês aí Entendeu Então é isso que eu peço Pra vocês aí É a força de todos vocês Nosso canal Continuar crescendo Cada vez mais Já estamos aí Com 493 inscritos Até a data de hoje Que eu tô gravando esse vídeo Eu não sei que dia Igual eu falei Não sei que dia Que ele vai sair Mas até essa data de hoje São 493 inscritos Uma quinheta inscritos Assim que bater mil inscritos Eu já falei pra vocês Em vários vídeos Vou estar falando aqui Também de novo Vai ter uma surpresa Pra vocês aí No canal aqui Então fica atento aí Me ajuda a bater Os 500 inscritos aí Eu aposto pra vocês aí Eu posso dar minha palavra Pra vocês Vocês não vão se arrepender Então galera O vídeo é esse Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Se inscreve no canal aí Deixa aquele like aí Pra dar aquela força Pro canal aqui Pra cada vez mais A gente tá crescendo Então o vídeo é esse galera Falou Fui Até a próxima E tchau 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 Tchau